Financiamento ProCultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Novas façanhas na cultura Então é uma coisa que acontece bastante Em orquestra, principalmente Essa questão de tu ter uma mesma melodia que repete Mas ela não repete nos mesmos instrumentos Entendeu? Pode jogar isso pro mais agudo Trocar os instrumentos mais dentro do mesmo naipe Ou daqui um pouco Começar isso só no piano Tá ali, beleza Foi, tocou uma vez inteira Depois veio pra viola Chegou no final Subiu uma oitava Então é uma coisa que acontece bastante Claro, tu pode botar uma outra parte Uma parte B aqui no meio Depois volta de novo com os timbres Daí um pouco joga isso pros metais e tal A gente pode brincar com esses timbres Que a gente tem bastante na orquestra